Olá pessoal, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre o curso de inglês que eu vou fazer aqui em Montreal, né? Mesmo como imigrante, eu optei aí por não chegar trabalhando de cara, mas... Vou perfeccionar as duas línguas, seja o inglês e o francês E esse vídeo é pra falar um pouquinho sobre o inglês E eu acabei de sair agora do meu teste de nivelamento O meu teste de nivelamento foi feito aqui na McGill, né? Que vai ser aqui que eu vou fazer meu curso de inglês É um curso intensivo aí E... Mas pra vocês saberem mesmo como funciona, vai ser um curso de 150 horas Mais ou menos seis semanas de curso Com aulas de nove e meia às três e meia, quatro da tarde Tá? Todos os dias da semana, segunda a sexta-feira E eu optei por fazer esse curso, como eu falei Pra melhorar, né? A questão do inglês mesmo Deixar alguns pontinhos que faltavam melhores E pra quem quer saber mais ou menos quanto custa e como funciona o curso Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo Pra vocês conferirem como funciona Mas o preço do curso, ele é mais barato Pra quem é residente permanente, que é o meu caso Né? Então, ele saiu um pouquinho mais barato pra mim, tá? Mas como é um curso numa universidade grande É comumente mais caro do que eu pagaria numa escola de idiomas aqui em Montreal Tá? Mas o pessoal falou, né? Bastante pesquisa que eu fiz aí a respeito dos cursos Que eu fizesse um curso bastante, né? Sólido aí nesse sentido Então, o curso da Meguiu foi o curso escolhido aí E... Acabei de sair então da prova de nivelamento Na prova de nivelamento Eu fui categorizado no nível avançado É o último nível Da Meguiu Que é o nível C1 e C2 Tá? E no nível avançado eles têm dois cursos Né? Nos cursos que eles têm Um é voltado pra área acadêmica E o outro é voltado pra área profissional Né? Como a minha necessidade hoje é mais profissional do que acadêmica Porque eu não pretendo no curto prazo Fazer uma universidade aqui no Canadá Uma nova universidade, né? Então eu optei por fazer aí primeiro A parte avançada Focada no curso profissional Tá? E aí depois Nessas seis semanas Eu terminando essa parte do curso avançado profissional Eu tenho a possibilidade de optar em fazer a parte acadêmica Também São mais seis semanas Tá? Que aí é o curso inteiro de verão No caso, né? Eu vou começar o curso em maio Essa primeira parte Termina em junho E a segunda parte Começa em junho E termina em julho Tá? Se eu fizer Eu termino as duas em julho Tá? Isso é uma sessão, né? Que é a sessão de Primavera-verão Vamos colocar assim Né? A sessão de verão Que eles vão chamar aqui Então Eu ainda não sei se eu vou fazer a segunda Tá? Porque o meu intuito é Melhorar a minha língua Não é conquistar o certificado da escola Nem nada disso, né? Mas se eu fizer os dois avançados Eu recebo aí um certificado da Megil Comprovando de que eu de fato Concluí o nível maior dela de idiomas para o inglês Tá? Que pra alguns casos pode me ser útil Né? Bastante útil Pra poder Fazer alguns cursos depois Enfim Tá? Mas eu ainda não sei Vou pensar bastante em respeito disso E Segunda-feira Começam as aulas Então eu fiz o teste de nivelamento Na segunda-feira anterior A semana de início das aulas E quanto à prova Que foi uma prova Vamos dizer assim Bem simples, eu diria Tá? De nivelamento, né? E Ela foi categorizada da seguinte forma A gente teve Primeiro Uma avaliação da documentação Claro Né? Eu tive que trazer os meus documentos de imigrante Porque eu tinha feito a inscrição No curso da Megil Pelo site deles Tá? Eles têm um site dedicado pra você fazer essa inscrição Então eu fiz a inscrição no site Então eu tive que trazer a minha documentação de imigrante Pra poder pagar mais barato Comprovar pra eles antes do teste de nivelamento E aí então Eu comecei No teste de nivelamento Com a primeira prova Que era De escrita E De questões, né? Pra você selecionar a questão certa Foram três textos O primeiro texto muito simples Né? Falando pra você descrever uma pessoa que É importante pra você E os outros dois textos É um Um tema, né? Mais complexo Assim, por exemplo O que que você acha Das mídias sociais No tempo atual? Né? Uma dessas Uma das perguntas foi essa A outra não me recordo Mas São dois textos mais complexos Um pouco Você pode discorrer um pouco E dar mais a sua opinião A Escrever um texto Mais longo e tudo Mas Nada de mais Tá? São duas páginas Uma frente e outra verso Pra você fazer os três textos Tá? Não tem quantidade mínima Nem máxima de linhas Você vai escrevendo até Bater ali A quantidade de linhas Que tem na página Se quiser, né? Depois eu fiz A prova de Escolher as opções certas, né? Podia fazer uma ou outra Eu tava com as duas na mão Então Fiz o primeiro texto Mas A de múltipla escolha São 20 questões E ao meu ver São questões bem simples Né? Essas de múltipla escolha Um total de 20 E eu devo ter errado Se eu não me engano Duas Quando eu vi a A examinadora corrigindo Lá depois De 20 Né? Então eu fiquei com a nota A Depois de lá A gente sai Pra aguardar Num corredor Pra poder fazer o teste oral Não há teste de escuta Porque o teste de escuta É basicamente o teste oral Ao mesmo tempo É basicamente uma conversa Ela lendo ali Mais ou menos O teu texto Perguntando algumas coisas A mais Além do texto O contexto seu Por que que você veio O que que você espera Do curso Batendo um papo Sobre o que que eu tinha No Brasil Por que que eu vim Como imigrante Essas coisas Né? Mas Mas pra saber mesmo Qual é a tua O teu nível De idioma Então Foi um papo bem tranquilo Tá? E aí ela me categorizou Então No nível avançado As aulas como eu falei Vão começar na segunda-feira E Conforme eu for evoluindo No curso aí Eu trago pra vocês Mais um vídeo aqui Pra falar do feedback Disso aí De Como são os cursos Né? Aqui no Canadá E tudo Especificamente Esse curso da Megill Né? O curso de francês Da Megill também Que é o mesmo modelo Deve ser bastante semelhante Né? Que é um curso Intensivo de francês também No mesmo esquema Tá? Mas aí eu trago esse feedback Aqui pra vocês Pra falar um pouquinho De como funciona E se de fato Começou a me agregar E Se eu consegui bater De fato O objetivo Que era melhorar O meu inglês Fazendo esse curso Beleza? Então É isso Eu espero que vocês tenham curtido Mais uma vez o vídeo E se curtiram Dá uma passadinha aqui embaixo Curte o vídeo E se inscreve no canal Pra vocês continuarem Conferindo aí Muitas das dicas Que eu venho trazendo aqui Sobre imigração canadense Sobre idiomas Né? E dá uma passadinha também Nos vídeos aqui da lateral Pra você conferir Outros vídeos Que eu já falei A respeito dessas temáticas E É isso Eu vejo vocês na próxima Valeu!